e vem pai vem traz a titia traz o meu Deus vai ficar para história essa filmagem olha ensinando a titia a andar devagar amor devagar vai andando com ela vai ensina pai ela andar pai olha a titia já sabe andar né pai isso pai agita ela segura devagarzinho solta para ver se ela anda só e olha pai tá vendo a titia sabe andar ó pega ela amor traz para cá com o papai traz pega devagarzinho pega só numa mão assim só numa mão só numa só numa é anda com ela anda vai paizinho devagarzinho tá senão ela cai devagar tá não deixa ela cair não tá bom figura amor isso dá um cheiro tá vendo na cabeça dela pai dá um cheiro olha a titia tá neném ela vai crescer ela vai ver esse vídeo né titia olha rapaz espia esses pezinhos esses cabelinhos de sauinhos do titi mas menina que coisa engraçada espia olha tá andando né vai dança com ela pai dança pai dá um beijinho nela dá beijinho e vem pra cá amor ó olha a titia tá andando meu deus vem amor cuidado amor para não derrubar ela Ele espia essa cara linda, espia essa cara Não sabe, mamãe? Né, amor?